Hoje eu vou falar com vocês sobre o afinador A-StrobleSoft, by Peterson. Esse afinador é um afinador bem interessante, eu tenho usado ele ultimamente. E aqui bem no canto inferior direito a gente tem as configurações, eu vou apertar aqui. E a gente tem algumas possibilidades. Então clicando aqui no Tuner Settings, eu posso modificar a frequência e eu posso mudar aqui, no caso está para sax alto, mi bemol. Eu posso passar para flauta, que é dó, e posso também colocar para si bemol quando for tocar o sax tenor. Mas eu vou deixar configurado para o sax alto, que a gente vai testar agora com o sax alto. Então voltando aqui, a gente também tem a possibilidade de modificar a calibração da frequência. E a gente também pode customizar com diferentes cores o design dele. E agora na sequência do vídeo eu vou mostrar para vocês... E agora na sequência do vídeo eu vou mostrar para vocês como ele funciona afinando o sax alto com ele. E agora para a segunda parte do vídeo eu peguei o sax alto e eu vou tocar a nota Si. Quando eu dei a nota Si, vai dar, como está configurado para sax alto, vai dar a letra B. Acendeu o bemol ali quando eu estava tocando, quer dizer que está um pouquinho baixo. Então eu vou subir um pouquinho mais a boquilha. Então a afinação está no lugar agora. Agora eu vou exceder, vou botar a boquilha mais para dentro para mostrar para vocês como fica quando está alto. Repare que acendeu o sustenido. Vou descer a boquilha de novo. Acendeu o bemol, vou subir um pouco até chegar no centro. Quer coisa alta ainda? E aí está afinado. Espero que vocês tenham gostado da dica e a gente se vê no próximo encontro. E aí está afinado. 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 A CIDADE NO BRASIL